Em nome de DJ Dedeuzinho Produções X-Frenos Locações E C.D.N.S. Silva Serestão do Índio Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matildona H-menor Prepare o coração que lá vai flechar Errar é humano Foi eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Que eu tenho certeza De Vaná Mas o perdão Mas o perdão Mas o perdão H-menor Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Amada minha Você é tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa E não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Os teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Deu a mão, deu um sorriso E diz aonde você for eu vou Meu bem quando chega vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada Quando cê sai de casa Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Mas ela é mó bagunçada Mas ela é mó bagunçada Às vezes carada Vou lá preparo chá Só pra te ver sorrir Comprei o áudio Comprei o áudio blindado São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E diz aonde você for eu vou Meu bem quando chega vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é com desprezada Às vezes carada Vou lá preparo chá Só pra te ver sorrir Comprei o áudio blindado São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Era só uma menina quando me apaixonei O amor me abriu os olhos e logo despertei Quem nunca teve medo de se apaixonar Mas com sorriso um abraço e faltando fiasco Esse jeito de me olhar Mas com sorriso um abraço e faltando fiasco Esse jeito de me olhar Vem cá neném se quer um beijo Vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo Vem Esse é o momento da gente se amar Vem cá neném se quer um beijo Vem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo Vem Esse é o momento da gente se amar Me confundi, fiz confusão Fui mal na interpretação Pensei errado Ter o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Embolou Embolou Sabe aquele sentimento Embolou Te prometo algo muito Durandou Fidelidade É o meu amor Se te pressionar Se te pressionar Se te pressionar Eu vou deixar Você tranquila Decidi o acesso Que seja pra mim Embolou 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 Se te pressionar Você é Fala do Brasil! Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar E na guitarra meu parceiro Michael Fernandes Denison Silva A seresta mais apaixonada do Brasil Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais me procurar Que foi tudo enganar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em meu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo E já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e eu te contar O quanto eu sofri Quando eu te perdi Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando eu te perdi Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, 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 diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, lua, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Bora meus parceiros, Reinaldo, Peruano, Tio Safadão, Alossoró Meu parceiro de Vila, meu comporto calçados, Davidson Silva Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser uma oreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser uma oreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu beijinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser uma oreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser uma oreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu beijinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser uma oreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser uma oreninha, o meu coração Bora meus parceiros, Marcel, da LL e até Vieira Vem pra ser esta mais apaixonada do Brasil Enquanto pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da um posto onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor, foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo e me fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô num pádio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Cê é Denison Silva, a seresta mais apaixonada do Brasil E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo e me fala adeus Saem da minha vida cantando Eu tô num pádio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro ódio, fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô num pádio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro ódio, fingindo o costume Não pode ter ciúme Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Prepare o coração que lá vai flechar Alô meus parceiros Gabriel Monteiro Júnior Tenoro Divulgações Meu parceiro Geovânio Bora Bolinho Produções Ser Denisson Silva A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar E essa noite eu sou um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Homem eu te amo Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Que tem amor Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Quero te amar Amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Que eu te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Um dia uma cigana leva a minha mão Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz em nosso relacionamento? Segundo a que cê é quando me deixa ensai Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo? Agora quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava um olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi mulher de verdade De verdade Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava um olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito Tu é sério Não sei se eu termino ou se te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi mulher de verdade De verdade Bora meus parceiros Ronaldo Lima Bora meu parceiro João Paulo Jane Fotos Frigorífico Boi Gordo Meu parceiro Cebola Denison Silva A seresta mais apaixonada do Brasil Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio ouvi seus passos na escada Até a porta abrir Sob a luz do abajur na madrugada Se desviu pra mim De repente me apaguei Não lembro nada Acordei assim Apaixonado Meio suado naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Quase pelado Corpo molhado Suor e cerveja Corpo quebrado Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia Ou por a ilusão que eu vivia Será que foi verdade ou fantasia Ou por a ilusão que eu vivia Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio ouvi seus passos na escada Até a porta abrir Sob a luz do abajur na madrugada Se desviu pra mim De repente me apaguei Não lembro nada Acordei assim Apaixonado Meio suado naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado Suor e cerveja Corpo quebrado Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em mim Apaixonado Meio suado naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Quase pelado Corpo molhado Suor e cerveja Corpo quebrado Carro garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia Ou por a ilusão que eu vivia Será que foi verdade ou fantasia Ou por a ilusão que eu vivia Pousa de churrascaria sabor nordestino Eu passei do Flavinho Fora Netinho Brito Passei do Diego Santana Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecês Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus audios Antigos de uma hora atrás O porco aqui me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonsada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada O sax O sax O parcerio Jaquinho Você é Denissão Silva, a seresta mais apaixonada do Brasil Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que nunca é nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora meus parceiros Wellington Freitas Bora Wagner Galerinha de Piranhas Alagoas A seresta mais apaixonada do Brasil Cede de São Silva Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha Sonha a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Muda essa cena Muda essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procurei 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 E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena E vai valer a pena mudar essa cena E vai valer a pena mudar essa cena